O Bonitinha, tem uma coisa que não sai mesmo da sua cabeça, né? E é muitas vezes por causa dela que você fica com a cuca quente, principalmente nas férias. Não é fácil domar as madeixas não, né? Você tá viajando, seu cabelheiro predileto tá a quilômetros de distância, você precisa de um penteado pra ficar no mínimo apresentável, eu diria. Você pintou uma festa? Você quer ideias pro Natal, pra aquele casamento de última hora? Seja na praia, no campo, esse bonitão vai fazer a tua cabeça. Ele é o Harry Stylist Nando Brandão. Obrigado por voltar, como é que você tá, querido? Meu querido, é um prazer. Como estamos? E você? Muito bom, bom te ver. Tem muita... Prazer é meu. Essa é uma época complicada, meu, a mulherada enlouquece, nunca vi nada igual. Bom, vamos começar o feriadão e essa primavera que pra mim já virou verão? Chegou. Meu Deus do céu. Agora chegou. Chegou antes, né? Chegou demais, a gente tem sofrido esses dias aí, mas tá bem assim. Claro. Agora, Nando, com essas temperaturas lá nas nuvens, lá em cima, quais são as dicas, as bonitinhas, cuidarem das madeixas na praia, na piscina? Sim, tem que tomar bastante cuidado, né, Rony? Eu sempre falo pras minhas clientes que o cuidado com o cabelo no verão é super importante. Até eu sempre brinco, falo, cabelo não arde. Ah, tá. Cabelo, né? Então, assim, a mulher vai pra praia, a piscina, a pele começa a demorar, cuida e passa hidratante, cabelo não. Então, esse é o grande problema dos cabelos. Então, assim, sempre passar um protetor térmico, um filtro solar pro cabelo. Tem? Vários no mercado hoje. Sabia, não? Com filtro UV, UVB, UVA, que ajuda muito mesmo nessa cutícula do cabelo, não ressecando a fibra, não deixando esse cabelo mais danificado, porque o sol, cloro, o sal da água, o pH da água, ajuda muito a tirar mesmo os nutrientes e a matéria do fio do cabelo. Então, é super importante hidratar e tratar desse cabelo. Bom, pelo que eu me lembro do ano passado, os lisos, os cabelos lisos, estavam em alta. Sim. E agora, sei que a moda vai fazer um pouquinho de diferença na cabeça das meninas, né? Exatamente. A mulher agora tá gostando desse cabelo mais esvoaçante, esse cabelo com um pouco mais de textura, né? Com ondas, com cachos. Inclusive, tá acontecendo essa ideia, né? De cabelo mais bagunçado, mais cacheado, mais volumoso, pantera mesmo. Isso tá acontecendo de novo. Olha lá, que linda. Mas é muito bonitinha, não? Fala, Cé. Você viu que graça? É um cabelo mediano. Você que fez esse cabelo? Não, não foi ela. Infelizmente, não foi ela. O Patrícia Pilar tá linda também. Você viu que... Bonita. Com essa cor de cabelo linda que ela tá. Gostei desse cabelo, né? Não tá bom? Ótimo. Tá super bacana. Maravilhosa. Foi o cabelo que ela teve, né? O Thaís, né? A Thaís Araújo teve esse cabelo numa estação passada. Agora ela tá com cabelo curto. Mas é bacana falar pras morenas, né? Que gostam desse cabelo cacheado, que é da essência da morena. Que fica tão lindo, né, Rony? É, o Márcio tá lembrando agora que tá parecido com uma querida amiga minha, a Paula Lima. Adora, Paula. Incrível, incrível, incrível. Opa! Olha, esse cabelo, essa textura, né? Desse cabelo mais sujo, bagunçado, é o que tá acontecendo agora. E existe até um sprayzinho agora de cabelo que ele retrata a água do mar. Então a mulher sai com essa textura. Esse cabelo meio sujo, parece que tá meio sujo. Mas é lindo, hein? Você sabe que a Flávia Alessandra, ela é capa da revista Quem? Sim. Da editora Globo. E que fizeram uma gentileza comigo, foram muito dadivosos. Me deram seis páginas na revista, que ela tá na capa. Que bacana. É, saiu essa semana. E eu, idiota, em vez de trazer aqui pra mostrar e agradecer ao Gui, ao Guilherme, que foi o repórter que fez, que é meu querido amigo. Não falei nada, não disse nada. Bacana. Super. Foi. Seis páginas, o tio Rony lá e tal. Bacana. Todo posto, todo de galã. Em vez de trazer aqui pra todo mundo ver o tio Rony, não trouxe. Realmente faltou, realmente faltou. Ah, eu sou um idiota. Bom, vamos lá. O ano novo tá chegando. Exato. Bom, esses compromissos são muitos, eu nunca vi, enlouquece. Eu falo tudo disso aqui. As pessoas enlouquecem nessa época do ano, né? É uma loucura total. No trabalho, com os amigos, com os familiares. E as festas, né? Festa uma tarde da outra. Sempre. Agora, como é que uma mulher pode fazer bonito com tantos eventos, juntos? E pra não ficar sempre com a mesma cara. Que é esse que eu... E o pior, que nessa época de loucura não tem nem tempo pra se arrumar. Não tem, não, não dá. Porque é compras, é aquela confusão toda, mas a mulher tem que ficar bonita ao mesmo tempo. Se não dá pra passar no salão de beleza, o que é bacana é você sempre ousar um pouquinho mais nessas ideias de penteado que tá acontecendo bastante agora. Os presos, então, os coques, as tranças, os semipresos, o rabinho de cavalo mesmo. Na minha época de garoto, era um must ter rabo de cavalo e saia a rodada. E tá superinho, ó. E isso voltou muito forte, Rony. Essa ideia do rabo de cavalo, das tranças, tá acontecendo super bacana agora. E pode usar, sabe? Pode brincar mesmo, pode brincar mesmo aquela coisa de você fazer em casa. Aquela trança de lado, meia suja, meia desconectada, não precisa estar aquela trança lisinha, limpa, que nem tá usando mais. Até no salão mesmo, a gente primeiro prepara um cabelo bem bagunçado... Depois desmonta. Pra poder fazer a trança e bagunçar a trança, que é o que tá rolando. Então, é só pegar a prática ali na frente do espelho e brincar com isso um pouco. Fazer um coque bagunçado, fazer um rabo de cavalo alto e curtir a festa. É até o da desconstrução capilar. Total! É o que tá acontecendo agora. A textura, né? Como a gente começou a falar sobre a textura. A textura é o que tá acontecendo. Então, quanto mais textura, mais movimento, mais forma, ser aquela coisa muito redondinha, quadradinha, fechadinha, lisinha, é o que tá pegando lá. Aliás, as mulheres preferem seus cabelos assim com escova, como se tivesse em capa de revista. Sim. Mesmo a capa de revista que é favorecendo a tá, que eu tô junto, a tá arrumada, cabelo penteado, escova e tudo, né? Mas na hora da festa, elas acabam optando pelo cabelo preso. Por quê? Sabe, o preso, ele traz uma certa elegância, né? Um glamour maior. Então, dependendo do vestido que a mulher esteja usando, Rony, o preso, ele valoriza o look total. Entendi. Então, assim, se ela é mais baixinha e mais curvelínea, né? Mais cheinha, o preso, de repente, um coque alto, deixa ela mais longilínea, mais esguio, levanta mais. Se ela é mais alta, mais sequinha, mais magrinha, um coque baixo, deixa ela com mais forma também, realça o formato do rosto, realça mais a estrutura física dela. Então, a mulher sempre tem essa questão de, numa festa, o bacana é usar realmente esse cabelo mais preso. Certo que eu acho que isso você pode usar no dia a dia também, que é super chique. A mulher trabalhar com o preso, com o coque, é super elegante. Sim, eu acho. Então, o preso mostra essa parte da elegância, mas que eu também não acho que o solto, escovado, também não fique. Thaís, de novo. Você viu a Thaís? Olha como ficou chiqueira. E olha que é um coque alto, né? Você percebe que é um coque alto, bem estruturado, bem elegante, bem bacana. Olha que bonitinho. Você está vendo? Um coque alto também. O que acontece? Essa é a Vanessa de Acomo. O Márcio está assoprando tudo para mim. A Vanessa, ela também tem essa parte, assim, ó, coque baixo, está vendo? Muito chique isso aí. Está lindo, com tranças. Alinhadíssimo. Exato. Mas você vê que está sujo, bagunçado, mas tem uma harmonia. Quem é essa beleza aí? Oi? Quem é essa beleza de mulher aí? Olha, eu realmente, eu não... Se o Márcio não soprou, é porque também não sabe, então vai ser uma estrangeira qualquer. Eu também não, é, também nós pegamos a imagem dela. Mas você vê que linda. A Sofia, olha que graça. Bonita. E você percebe que ela está com o cabelo curto. Sofia. E você imagina só, um cabelo curto dá para fazer muita coisa. Quem tem cabelo curto não tem, pode experimentar vários tipos de penteado, fica super chique. Quer dizer, não é tão curto, é um chanelzinho que ela tem. É um chanel. Mas todo mundo pensa, tem um chanel, não tem como fazer penteado. Tem muita coisa para fazer. E o que está pegando agora, de novo, vai ser a estrutura de penteados com gel, penteados mais molhados. Olha que coisa mais bonita. Esse é um penteado, é um coque verão que nós estamos usando muito agora, né? Está super tendência agora. Esse negócio de tendência aqui, às vezes, me complica a vida. Você quer saber? Minha mãe, por exemplo, minha mãe morreu muito novinha, muito cedo. Na época, cabelo liso era alto. E o cabelo da minha mãe era liso, escorrido. Ela fazia um negócio chamado permanente. O cabelo fica todo enrugado. Para ficar com aqueles cachecachos, né? Não entendo nada disso. Agora não é mais. Elas encrespavam o cabelo. É, encrespavam. Agora encrespa, depois alisa. Minha mãe também, mesmo jeito. Chegava em casa com um cabelo desse tamanho. E depois, agora é liso. As escovas para alisar o cabelo acontecendo de novo. Agora parece loucura, mas muita gente que emenda a época de festa com o próprio casamento. Eu acho isso um absurdo. É uma época em que está todo mundo louco, que ninguém para, que o cara trabalha até morrer. Até ficar extenuado. Tem que fazer um monte de coisa. As pessoas resolvem casar nessa época. É complicado mesmo. A gente percebe no dia a dia nos salões como até a gente ficar perdido. Enlouqueceram, enlouqueceram. Você tem ideia de opções para penteado, para casamento? Dia, sei lá... Nesses dias de... Nós mostramos até algumas imagens que seria bacana, que você pode usar muito. Estação quente. É, que são os coques e uma coisa que está pegando de novo, que voltou, é o gel. Eu acho legal. O gel voltou muito essa ideia. É, os coques com gel, a estrutura de marcações dividida na altura da sobrancelha. Então, o cabelo desce com gel e um coque. Fica super elegante, fica verão, fica fresco. Daquele aspecto fresco para o rosto, para o visual. Então, fica super bacana. E é uma forma agora que está voltando, uma tendência que está voltando bastante. Olha que coisa boa. Parece que está sendo... Você vê, essa ideia de praia, né? Que saiu agora da água. Você vê que traz de novo isso, né? Preciosidade essa moça. Meu Deus do céu. Não tem uma feia, não, para ele? Nunca vão trazer, não? Lindo. Você viu esse cabelo também? Essa estrutura molhada, super bacana. Eu acho que vai ser do banho, que eu já conto com você, né? Olha que coisa linda, meu Deus. Gente, olha que coisa. Esse penteado, esse penteado, um penteado... Essa é a Clausinha, esse eu conheço bem. É, super bacana. Esse é o penteado legal, Rony, de falar que é um gel, né? É um moicano feito com gel, que é super fácil de fazer em casa. Então, quem tem o cabelo mais cacheado, pode escovar bem esse cabelo. Veja esse cabelo bem escovado. Depois você vem, até mesmo com um spray, só passando o spray e fixando com o pente. E depois pega o gel. Mas tem spray gel? Não entendo nada. Não, é só um spray para poder fixar, para tirar aqueles frizz, aqueles cabelinhos que ficam armados depois da escova. Depois você vem com o gel e aplica esse gel inteiro na parte da frente. Depois que fixou? Depois que fixou. Para tirar só os frizz do cabelo, a parte espigadinha do cabelo. Depois vem com o gel. Esse gel vai dar esse aspecto de brilho molhado. Esse cabelo também dá a mesma forma. Olha que coisa. E você fica as pontas mais secas e em cima mais molhado, mais brilhante. Dá esse ar de fresco de praia, dá esse ar mais brilhante que fica super bacana. Não tem uma feia até agora, não vi. Nem tem como, né? Mulherada bonita. Meu Deus do céu, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Toda essa linha, você vê até lá embaixo, nós temos a nossa famosa modelo Gisele Bündchen lá embaixo também, com esse cabelo. Não gostei muito não. Também voltado para o gel. Para ela fica um pouquinho, né? A gente está acostumado com a Gisele, aquele cabelão. É cabelão, é. Não é? Mas é uma estrutura agora que está tendenciosa. E aqui no primeiro esquerdo, também não curti muito, parece estar dentro do chuveiro. Mas enfim, é tendência, é tendência. Depois do Natal, aí vem o Ano Novo, aquela magia, aquela maluquice. O que você sugere para a Réveillon? O semipreso, né? O cabelo mais despojado. Acho que o semipreso, aquela ideia do cabelo um pouco mais solto, mais alegre, né? Começando um pouco mais o ano. Então, os moicanos, a ideia do cabelo mais com babyliss, mais com ondas, com mais movimento, com mais textura, eu acho bem bacana. Cabelo de lado. Só não te interrompendo. Mulher se veste para outra mulher. O cabelo que ela faz, ela faz para outra mulher. Só se veste para a concorrência, só se arruma para a concorrência, nunca para nós. É verdade. O que os homens gostam mais? Os homens gostam mais do cabelo solto. Tá. Eles gostam mais do cabelo solto, do cabelo esvoaçante, do cabelo pantera, do cabelo glamuroso. Mostra mais a mulher, aquele aspecto de mais feminilidade da mulher. Mas gosta do curtinho também, às vezes, não? Gosta, gosta. Mas com reservas. Olha, o curto, Rony, tem me deixado, de um tempinho para cá, tem me deixado assim, nossa, que bacana. Eu também. O homem fala assim, às vezes, olha, isso aconteceu muito no salão. Eles vêm cortar o cabelo comigo, geralmente cortam o homem, o do homem e da mulher. Ele fala assim, nossa, você cortou o cabelo da minha mulher mais curto. Como eu gostei. Chegou outra mulher em casa. A mulher ficou maravilhosa. Gente, geralmente a mulher fala assim, não vou cortar meu cabelo porque meu marido não quer, meu marido não deixa. É engraçado isso, porque quando é o cabeladeiro do homem e da mulher, tem esse tipo de coisa. É muito bacana. O meu cabeladeiro é o Jassa, todo mundo sabe. Ele corta o meu cabelo e o cabelo da Kika. Ela chega, às vezes, uma outra mulher em casa. Aí eu ligo, escolhendo. Você destruiu a minha mulher e a outra. Aí com o tempo você vai, se acostuma. É. Assim, são três dias, né? É. Que dizem pela psicologia para você achar bacana a estrutura. Mas no começo eu ligo. Você matou a minha mulher e é outra pessoa, eu não quero. Mas depois vai... Mas sabe o que eu falo sempre? Eu sempre combino com o homem antes. Eu sempre combino com o meu cliente antes. Ah, bom. Conversa, olha... Você está ouvindo já? Só que você tem que fazer isso também. Liga antes. Olha, olha, a tua esposa está querendo cortar o cabelo mais curto. O que você acha? Às vezes eu até aviso eles antes. Olha, ela cortou o cabelo hoje. Quando ela chega em casa, você fala que ela está bonita, viu? E olha que funciona. Nando, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, estamos pelo Facebook e também nas redes sociais, Nando Brandão, entre o D e o Hzinho. Não, é Nando. Nando Brandão. E também pelo site que é o www.nandobrandão, também com H, .com.br. Obrigado por ter voltado, querido. Foi um prazer. Meu, pode ter certeza. Obrigado, querido. Foi um prazer. Olha aí, assim como um cabelo bonito, eu quero que outra coisa fique na sua cabeça. Foi a pretensão. Eu. Então não zapeia, vai. Dois minutinhos e eu volto com uma dica para o seu fim de semana ficar melhor do que nunca. Me espera? Tudo bem, volto já.